Nesse momento vocês estão vendo um monte de crianças enfileiradas esperando a oportunidade de brincar no pula-pula. Pois então, eu estou aqui no auditório do Colégio Oscar Galvão participando e prestigiando esse momento onde os moradores do bairro Goiabal juntamente com a organização da Nariana Ferreira estão prontos para receber toda a galera as crianças principalmente dos bairros adjacentes aqui na cidade de Pedreiras para poder receber presentes para poder tomar um refrigerante, comer um bolo e principalmente brincar muito nesse dia que apesar de já ter passado o Natal é uma alusão a essa data comemorativa em que todo mundo fica feliz o pai, a mãe e a criançada também. Ô Matheus, o que você está achando desse dia aqui? Bom! Está gostando mesmo, cara? Estou. E aí, está só o nosso refrigerante ou já comeu o bolo também? Todas as coisas. Vai levar um pouquinho para alguém? Vai levar para quem? Meu time. Meu time. Ganhou presente? Ainda vai ganhar, né? E você, como é o seu nome? É Winnie. E aí, Winnie, ó. É refrigerante numa mão, bolo na outra. Aqui já garantiu, hein? Já sim, está de boa. Vai levar para a mamãe e para o papai? Vou. E aí, está gostando do movimento aqui? Estou. E aí, curtindo com a galera, brincando muito. Aham. Já foi ali no Pula Pula? Já. E aí, já ganhou presente? Ainda não, ainda vou ganhar. Você trouxe quantos filhos para cá hoje? Tenho dois. E aí, estão gostando? Estão gostando. Você esperava que pudesse dar tanta gente como deu hoje aqui? Não. Satisfação enorme, hein? É. E a criançada, está feliz mesmo? Feliz. Você já comeu alguma coisa? Já. Criançada, com certeza. Ah, com certeza. Você veio no ano passado? Não, porque eu não morava aqui, não. E esse ano já compareceu aqui? No ano que vem, vai comparecer também? Vou. Deseja aí um feliz ano novo para a galera. Quero desejar um feliz ano novo para todas as galeras aqui de Pedreiras. Eu sempre tive vontade de ajudar e ficava caçando formas, né, para começar, como é que eu começaria, se eu ia ter alguma ajuda. E sempre procurei ajudar, né? E aí, a minha ideia inicial era recolher, ajudar as pessoas que não têm onde passar o Natal, para fazer uma ceia no Natal com eles, porque geralmente as pessoas não têm com quem passar. Só que aí a ideia não veio ainda, porque a questão dos colaboradores que eu não consegui, até para a doação de alimentos é mais difícil. Então, para dar continuidade no meu projeto de ajudar, eu decidi ajudar as crianças. E aí, eu ajudei um ano lá, em Teresina, que foi crianças com câncer. E aí, eu trouxe o projeto para a minha cidade, para Pedreiras. E comecei com o pessoal ali da minha rua, conversar, organizar tudo. E aí, a gente, no nosso primeiro ano, só teve 100 crianças. E acho que 30 foi distribuída no interior. 100, 30, 30, 30 e 100 crianças aqui. Esse ano, a gente aumentou o público e foi entregue 300 pichas. Eu acho que deve ter em torno de 200 crianças hoje. Olha, essas crianças são de quais bairros aqui da cidade de Pedreiras? As criações do bairro Matadouro, do bairro Goiabau e da invasão ali no Parque das Palmeiras. É o segundo ano que este evento está acontecendo e aqui você conta com a colaboração de diversos moradores. Isso, eu conto com a doação dos moradores. De todos os bairros me ajudaram. Teve também pessoas que doaram prêmios para me fazer riva, para conseguir os lanches. Qual a satisfação em poder ver o sorriso no rosto dessas crianças e até dos pais e mães que estão aqui, essa felicidade toda em participar dessa ceia? É incrível, é indescritível dizer o que eu sinto quando eu faço isso para as pessoas. Que não tem dinheiro no mundo, que pague o que é o carinho que eles atribuem com sorriso, com alegria, que eles estão aqui. Não tem, é indescritível.